Depois estudei com a Odete e depois, um ano depois, comecei com o Paulo Moura, que também já tocou no Teatro Municipal, já foi o primeiro clarinetista do Municipal. Inclusive ele me levou para assistir alguns ensaios e tal na época, também em 73 e tal. Então eles me mostraram, a música só existe duas, a boa e a ruim. Moura Nós somos marginais ali, mas mesmo assim, esprimidinho, a gente tem o que falar, tem o que tocar. Muita gente boa, muita música bonita. A música brasileira é melhor do mundo. 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 A música brasileira é melhor do mundo.